ou como ver e poder falar. Tudo tem que ser muito bem trabalhado com o Nicolas, né? Então, ele tinha um pensamento muito rígido. Então, ele surgiu do nada com uma frase eu nasci em São Paulo, eu tenho que morrer em São Paulo. Era uma coisa, assim, absurda, então ele não queria sair nem de São Paulo. Se a gente falasse assim, olha, a gente vai pra Minas Gerais. Não, não, porque eu nasci em São Paulo, eu tenho que morrer em São Paulo. A gente falava, filho, mas primeiro, quem diz que eu tô te levando pra Minas pra morrer? Começa daí. Por que você morreria em Minas? Porque você morreria no Rio de Janeiro, porque você morreria no Espírito Santo. Então, ele tinha uma frase que ninguém sabe de onde ele tirou. Eu já perguntei pra ele várias vezes, ele escutou em algum lugar. Ele falou que não, que ele tinha esse conceito, né? De que ele nasceu ali, ele tinha que morrer ali. Então, a gente teve que prepará-lo pra... Tudo com ele tinha que ser muito assim. E eu comecei a dar ideias, né? Então, eu fui vendo como falar com ele. Então, eu percebi que às vezes, ao invés de eu falar com ele, eu tinha que falar com o Alexander. Então, eu falava, amor, eu tive uma ideia. Já pensou que legal? Nossa, eu tô morrendo de vontade de, sei lá, comer um queijo de Minas. Já pensou que legal a gente ir até Minas Gerais? Nossa, vamos pensar sobre isso. Aí, eu largava a informação. Plantava a semente, deixava lá. Então, eu ficava. Eu falava, nossa, já pensou um docinho de leite de Minas Gerais? Então, eu ia falando até que eu conseguisse levar o Nicolas pra Minas Gerais. Não adiantava dizer pra ele, se estamos indo pra Minas Gerais, não adianta você dar xilique, você cala a sua boca, você vai com a gente. Não, esquece. Porque ele estava em crise. Não ia funcionar nunca. Então, não dava. E aí, a gente ia preparando. Nossa primeira palestra fora de São Paulo, eu consegui levá-lo pro Rio Grande do Sul. Meu irmão tinha ido morar lá. Então, preparei. Falei que ia ter avião. Falei que a gente ia comprar o salgador de que ele gostava. Falei, falei. E começou assim. Meu, vai ser muito legal. Eu não tô acreditando que você... Nossa, que você vai comigo. Você e o Gui. Eu não tô acreditando. E eu falava tudo assim. Tudo é perfeito. Tudo é maravilhoso. Já mandei olhar esse avião. Esse avião não cai. Já fiz tudo certo. Então, assim, pra ele, tava tudo certo. Pra ele não ter nenhuma vírgula ali fora de lugar. Ele não poder opor nada. Consegui levá-lo pro Rio Grande do Sul. E foi ótimo. Ele adora eu ter andado de avião, tudo mais e tal. Depois foi um cruzeiro também, que eu tinha comprado até por causa do Alexander. Tava num preço excelente. Era aniversário dele. Consegui convenci-lo. Ótimo. E aí, veio a nossa primeira palestra fora de São Paulo, que foi em Goiás. E aí, o pessoal do autismo já tá em Goiás, convidou a gente pra ir lá. Foi a nossa primeira palestra que a gente teve que pegar avião. Ele tava com 12, 13 anos, eu acho. E aí, foi todo um preparo pra gente poder ir pra lá. E ele foi vendo, assim, essa seletividade alimentar dele, essa associabilização, essas coisas todas, foram melhorando demais. Porque hoje em dia, a gente tá no Nordeste, tem caldeirada no café da manhã, e ele tá lá, ele come. Se a gente tá no Sul, tem churrasco, tem uns doces alemães, tem a salada de batata, ele come. Ele se permite, né? Se permite tudo. A gente tá em Goiás, né? Uma comida que tem um sabor bem peculiar, bem deles ali. Tem sempre muita pimenta. A gente acostumou, o Nicolas, a comer pimenta também. Minha família é toda da Bahia, a gente tem essa coisa de comer pimenta. Vai, esses dias ele foi com a gente num restaurante tailandês. Saiu do teatro, foi num restaurante tailandês. E ele foi, ele comeu. A gente saiu do Brasil, ele comeu no Panamá, ele comeu. Então, assim, hoje em dia, né? Nos Estados Unidos, ele vai, ele se permite experimentar, e ele fala, é, não, isso aqui eu não gostei, não. Mas ele come, porque é aquilo ali que tem pra comer. Ele dá menos trabalho do que o meu outro filho neurotípico, o Guilherme. O Gui é mais enjoado pra comer, né? O Gui é mais velho e, nossa, cara, ele dá mais trabalho, mais figurinha. É, assim, ele é mais assim, ah, isso eu não gosto, né? Se tiver tal coisa, eu não gosto. Mas a gente fala assim, filho, precisa comer, tá? Ah, não, tô os dois. Os dois são fantásticos. Na necessidade, se não tiver escolha, vamos, meu, só tem isso, vambora. Não passo vergonha nas visitas, assim. Se tiver visitando alguém, não passo vergonha. Ah, bom.